Ei, Aruandri, camarada, evadeu do céu, camarada, é goma de goma, é goma de goma, camarada. Água que bate na pele, água que bate na pele, nem sempre que bate furo. Moleque da língua solta, e velha que tem usura. Põe os dois numa panela, que desgraça de mistura, camarada, eviva meu Deus, camarada. Ei, Aruandri, camarada, eviva meu Deus, camarada. Outro dia vi um carro, outro dia vi um carro, falando do escorpião. E da bicho perigoso, se deixa de morder a mão. É mió bater com o pau, e deixar ele no chão, camarada. E é hora, é hora, é hora, é hora, camarada. E é, vamos embora. E é, vamos embora, camarada. É pela barra fora. E é, pela barra fora, camarada. Vi água de morra, eu vi água de morra, vi fogo de morra, sim. Com eles, não há quem força, não tem nada que combina. O homem de bom juízo, pede a ajuda divina, camarada. Viva Deus do céu. Ei, ei, viva Deus do céu, camarada. E é, Aruandri. Ei, ei, Aruandri, camarada. E é, goma de goma. Ei, ei, goma de goma, camarada. E é, Aruandri. Ei, ei, Aruandri, camarada. Água de bebê. Ei, ei, água de bebê, camarada. E Deus do mundo da asa cor. Deus do mundo da asa cor. Quando dá tiro veneno. Já pensou coral voando enquanto a gente morrer. E tá de chupe sonhê. Traiço, erimu. Já tava no paraíso quando Deus criou o mundo. Camarada, água de bebê. E, ei, ei, água de bebê, camarada. E, ei, Aruandri. E, ei, ei, Aruandri, camarada. A volta do mundo. E, ei, volta do mundo, camarada. E, ei, que o mundo tem. E, ei, que o mundo tem, camarada. Moça preta lá na mata. Moça preta lá na mata. Avistou o javali. Bicho tá presa. Fiada já marcou. Tessa o curi. Gavião que se preza. Manda asa pente. E, camarada. É, 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 camarada. Ai, 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 viva, meu Deus. E, ei, ei, viva, meu Deus, camarada. A volta do mundo. E, ei, volta do mundo, camarada. E, ei, que o mundo tem. E, ei, que o mundo tem, camarada. Sou eu que me deito tarde. Sou eu que me deito tarde. Sou eu que levanto o cê. Sou eu que já fui jurado de jurar. Não tenho medo. A fumaça do cachinho. Descobri qualquer segredo, camarada. Ele é mandingue. Ei, ei, ele é mandingue, camarada. Ei, ei, aruande. Ei, ei, aruande, camarada. Ah, é, cabeceiro. Ei, ei, é, cabeceiro, camarada. E viva, Deus do céu. Ei, ei, viva, Deus do céu, camarada. É faca de furar. Ei, ei, faca de furar, camarada. Oração de Cipriano. Oração de Cipriano. Oração de Santo Fó. Reza pra quebrar a mandinga. Reza pra livrar da morte. É reza do capoeira. Que no jogo perde sorte, camarada. Ei, 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 é hora, é hora, camarada. Ei, ei, vamos embora. Ei, ei, vamos embora, camarada. Pela barra fora. Ei, ei, pela barra fora, camarada. Viva, viva, Deus do céu, camarada. Vamos embora. Ei, ei, vamos embora, camarada. Oi, sim, 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 sim. Oi, não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Que bala me buge, que bala me buge Tanto um azeite de nenê, que bala me buge Essa copa limó, senhor São B Essa copa mal, senhor São B Essa copa limó, senhor São B Ai, que copa danada Essa copa mal, senhor São B Essa copa mal, senhor São B Ai, que copa danada Que senhor São B Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga não é minha, é da fia de olho Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Adilele Adilele Adilele